Bom, primeiramente, se você clicou nesse vídeo achando que eu vou berrar, gritar, espernear, pode sair, não vai acontecer isso aqui hoje. Até porque uma parte de mim já esperava que isso iria acontecer, já esperava. Eu reluto, eu fico pensando, não, vai dar, vai dar, mas tem coisa que a gente já tem certeza. Primeiro, perdoa minha voz, eu estava no Morumbis ontem pra acompanhar essa desgraça que aconteceu, desgraça, vexame, não vem com... Ai, mas é paulista, é começo de temporada, aí continua, continua normalizando o fracasso pra você ver o que volta a acontecer, tá? Última vez que eu ouvi essa história foi em 2014 contra a Penapolense. É só a Penapolense, aí é só a Penapolense, é só o Juventude numa Copa do Brasil que estava na Série C na época. Ai, é só isso, é só aquilo. Normaliza, normaliza fracasso pra ver se a gente não volta a apanhar de todo mundo igual a gente apanhou essa década inteira. Normaliza fracasso, acha normal perder pra Novo Horizontino. Que, primeiro de tudo, antes de eu começar a xingar a Carpini, o Wellington, falar o que tem que falar aqui pra vocês, passar o que eu tô pensando aqui pra vocês, parabéns ao Grêmio Novo Horizontino, passou com méritos, inclusive, sem sacanagem aqui, no segundo tempo o Novo Horizontino teve mais chances. Eu achei o primeiro tempo medíocre do São Paulo, só que o segundo tempo conseguiu ser pior. E isso tem se repetido, isso tem se repetido, parabéns ao Novo Horizontino, não tem, ah, o árbitro era fraco, invertiu um asfaltinho, não tem nada, não há pra falar do Novo Horizontino. É um time que fez uma campanha decente, e outra coisa, avisa o Carpini, avisa todo mundo que, ai, mas o nosso grupo era muito forte, a gente enfrentou o Novo Horizontino? Não, a gente enfrentou o Português, todos os fracos dos outros grupos que fizeram meia dúzia de pontos, 10 pontos, 15 pontos, a gente enfrentou. A gente não enfrentou os caras do nosso grupo, se eles estão indo bem, mérito deles, só que o São Paulo indo bem também, por justamente não enfrentar ninguém desse grupo, nem o Botafogo de Ribeirão Preto, nem o São Bernardo, nem o próprio Novo Horizontino, a gente não enfrenta os caras, tudo bem que a régua ali se estabelecia, mas, pô, vocês só querem coisa boa, vocês só querem sombra e água fresca? Eu não vou pedir like, se inscrever, nada dessas, faz o que vocês quiserem, eu peço que você comente ao final do vídeo, que a gente vai falar de treinador, a gente precisa falar de treinador, mas antes eu queria dar os parabéns pra equipe do Novo Horizontino, passou com mérito, ah, pênaltis não tem nada de sorte, os caras treinaram, o São Paulo treinou pênaltis contra o Palmeiras, que bateu muito bem, mas ontem, não, acho que não, esqueceram de avisar, pelo menos, esqueceram de convidar o Michel e o Diego Costa, né, pro treino, e aí eu já vou chegar em alterações, Michel, no horroroso do Wellington, horroroso do Wellington, que no primeiro tempo não acertava nada, não conseguia acertar um passe simples, ele ameaçava que ia correr e voltava a bola pro zagueiro, ameaçava que ia correr e voltava a bola no Diego, ameaçava que ia correr e tocava a bola no Pablo Maia, é esse o lateral que ganha um milhão, que ganha 800 mil, tá achando que vai ser rei lá no Internacional, é medíocre, é medíocre, teve um bom momentozinho aqui, um bom momento, mas é medíocre, conseguiu ser reserva de um ponto improvisado no passado, nunca se firmou, quando a gente achava que ia, tinha que voltar a porcaria do Reinaldo pra lateral, um ou outro momento bom com o Crespo, um ou outro momento bom com o Sene, o Dorival nem jogou, vou falar um pouquinho sobre o Thiago Carpini, porque é o seguinte, começa a temporada, a gente quebra o tabu contra o Corinthians na arena amaldiçoada pelo demônio, mas contexto, o Corinthians tava um horror, não tô tirando os méritos do Carpini nem do time, o Carpini começou com essa ideia de bola longa invertida, só que o time do São Paulo virou só isso, toca a bola curta com o goleiro e a zaga, e aí do nada um zagueiro vai tentar um lançamento, um zagueiro ou um volante vai tentar um esticão, vai tentar uma bola longa, o São Paulo virou isso, passes curtos pra trás do adversário, e bola longa lá do outro lado que não tá dando em nada, ou não tá sendo bem treinado, ou não tá sendo bem executado, ou não sei, às vezes os caras no treino acertam, viram leão de treino, pô, inclusive um fato engraçado disso tudo, quando o Carpini chamou o Michel Araújo, um cara do meu lado falou, ele chamou o Juan, falei, ah não, não, depois que eu vi que era o Michel, mas o que eu pensei quando ele chamou o Michel no segundo tempo, porque o São Paulo, na escalação inicial, ele não trocou nada, Luciano continuou de meio atacante, Lucas aberto pela direita, e o Feirinha aberto pela esquerda, Feirinha que, pô, machuca comemorando, coisas que só acontecem com o São Paulo, futebol clube, inferno, quando ele bota o Michel, quando ele chama o Michel, eu pensei, ah, acho que ele vai tirar o Luciano, vai trazer o Lucas pro meio, e vai abrir o Eric e o Michel, porque o Feirinha saiu logo depois de fazer o gol, logo depois de empatar, desgraça, ele vai centralizar o Lucas, e vai abrir esses dois pontas, o Michel e o Michel na esquerda, e o, pra ver se saía alguma coisa ali daquele lado esquerdo, porque só o Wellington não tava fazendo nada, e o Michel não fez nada também depois, e o Eric às vezes vai pro outro lado, alguma coisa vai acontecer, mas eu pensei que ele ia tirar o Luciano, que perdeu alguns gols, não tava num dia legal, não quero botar a culpa da nossa eliminação vexatória nas costas do Luciano, perdeu um gol que não pode perder, mais um, né, mas o Luciano perder gol, o Luciano, ele não é Caleri, ele não é Luiz Fabiano, ele não é, ele não é esse cara, ele não precisa, ele não pode ter duas chances pra fazer gol no jogo, ele precisa de umas cinco, que aí ele guarda duas, guarda uma, o Caleri precisa de duas chances, uma ele vai perder, outra ele vai fazer, o Luiz Fabiano era assim também, uma ele vai perder, a outra ele vai fazer, ou ele vai fazer as duas, Luciano não, o Luciano precisa de umas cinco, dentro do jogo, tá, pra fazer uma coisa, tá, não é criticando o Luciano, mas ele é assim, tá, ele precisa de mais chances, o próprio André Silva, achei que se movimentou, tem um certo recurso, ele ajeitou, um dos primeiros toques da bola dele como jogador de São Paulo, ele ajeita uma bola de peito pro Lucas que eu falei, rapaz, ousado, gostei, movimentou, só que não criaram uma bola pro cara, não criaram uma bola pro centroavante, o cara é a mesma coisa que a gente fala do Caleri, o André Silva teve alguma oportunidade de fazer um gol? Não, alguém criou, alguém deu, não, quem teve a melhor chance do jogo foi o Ferreirinha, e o novo Horizontino que eu esqueci de complementar, teve duas chances de gols no segundo tempo, as duas o Rafael defendeu, inclusive a segunda, mas pro final, o Rafael chega fazendo um abafo ali, Rafael, Pablo Maia, próprio Alisson e o Lucas, correram, se dedicaram, o Rafael não correu, mas vocês entenderam, esses quatro eu acho que foram os melhorzinhos, dados cada um a sua proporção, Rafael ainda pegou um pênalti, já pegou o primeiro pra já dar um susto nos caras, só que faltou combinar com o Michel e com o Diego, mas primeiro de tudo, não é pra ir pros pênaltis contra o novo Horizontino, então eu não quero execrar também, eu posso execrar a partida do Michel, do Diego, mas não pra ir pros pênaltis, pra ir pros pênaltis foi uma incompetência geral, e principalmente do senhor Thiago Carpini, principalmente do treinador que o São Paulo não está jogando nada, desde o jogo contra a Agua Santa, a última vez que o São Paulo demonstrou algum futebol, foi contra a Agua Santa, deve ter sido o que? Quarta, nem quinta rodada, se foi quinta rodada foi muito, de lá pra cá não fez mais nada, perdeu pra Ponte, perde pra Santos, vence no sufoco do Ituano, que ele bota mais um zagueiro com medo do Salatiel, porque é o seguinte Carpini, você foi chamado de burro, e foi chamado mesmo, e tinha que ser chamado de burro, só que se o seu time, tivesse feito 20 finalizações, sendo 12 no gol, o goleiro adversário saísse como herói, e aí fosse pros pênaltis, acontecesse tudo o que aconteceu, ninguém ia te chamar de burro, se o time tivesse produzido, estivesse produzindo nas últimas rodadas, e às vezes as coisas não acontecendo, o torcedor não ia te chamar de burro, o torcedor entende, pô, a bola tá batendo na trave, o goleiro dos caras vira o Oblak, vira o Neuer, não é, não é o que tá acontecendo com o São Paulo, o São Paulo não está jogando nada, não está produzindo nada, não está criando nada, eu não acho que a gente merecia passar no tempo regulamentar, contra o novo horizontino, que é o time arrumadinho, do Eduardo Batista, só que uma coisa ficou na minha cabeça, desde o momento que eu pisei pra fora do Morumbi, quem diabos eu colocaria no lugar dele, porque eu sou a favor de técnico ter no mínimo 6 meses, no mínimo 1 ano, pra demonstrar seu trabalho, mas pelo amor de Deus, você não tá demonstrando nada, sabe o que é nada, porque vamos pegar o Paulista do ano passado, que foi ruim já, com o Rogério, que a gente caiu pro Agua Santa, teve algumas coisas boas, Beraldo foi uma coisa boa, mesmo que por acaso, mas teve ali a revelação do Beraldo, teve um, só também né, vamos muita coisa, mas achou um Beraldo, você fez algum teste? Você botou algum menino da base em algum jogo, você botou um, ah, mas não podia, tinha que ter ponto, pô, cara, mas também você quer botar os caras aos 33 do segundo tempo, e resolve aí lindo, porque eu tô vendo algumas pessoas na imprensa, agora, querer botar a eliminação na conta do Ramos Rodrigues, que não bateu o pênalti, o cara perde pênalti contra o LDU, perde pênalti contra o Fortaleza, ele deve estar perdendo pênalti, até no treino, o cara está perdendo pênalti, dois pênaltis que ele bateu pelo São Paulo, ele perdeu, vocês querem que ele batesse o terceiro, pra quê? Pra virar meme? pra falar, ó, tá vendo o craque do São Paulo, o cara já não tá com essa confiança, ah, mas ele ganha muito, ele tem que bater pênalti, isso eu concordo, só que se o cara tá com a confiança de um grilo, não vai bater, e repito, se é contra o Palmeiras, se é contra o Santos, se é contra o próprio Radibu Bragantino, era o novo Horizontino, que está na segunda divisão, não é pra ir pros pênaltis contra o novo Horizontino, eu entendo ir pros pênaltis contra o Palmeiras, eu entenderia se fosse contra o Santos, contra o próprio Bragantino, Corinthians não, que foi eliminado ainda antes de nós, mas contra o novo Horizontino não dá, desse eu não posso perder, não, é contra, quem pegou a frase aí, pegou, coloca nos comentários, é de verdade, um horroroso na lateral esquerda, um técnico que tem medo de aniversário, faz umas alterações, pelo amor de Deus, que pra mim, tirar o centro avante, e colocar o Michel, que é um ala, que ajuda na recomposição, ai, mas o André chegou agora, ele estava jogando em Portugal, ele estava jogando, normal, toda rodada ele estava jogando, ele não veio de contusão, não tinha problema nenhum, colocasse o Galopo improvisado de 9, não ficasse sem uma referência, que o Luciano não sabe, não gosta, não quer jogar de 9, então não insiste também, que o Luciano fez a função, que não gosta, não sabe, sei lá, se não gosta, se não quer mais também, mas difícil, é difícil falar qualquer coisa, não podemos normalizar isso que aconteceu, não podemos, ah não, ainda tem a Libertadores, se foi desse jeito no Paulista, que impressão fica pra Libertadores, não existe um botão mágico, não é FIFA esta merda, pra ele apertar um botão e falar, ah não, agora eu coloquei aqui, agora vai, não, não é, que perspectiva fica, eu tô repetindo tudo aquilo que eu falei, quando a gente foi eliminado pro Alga Santa com o Rogério, que se fosse pra mandar embora, era pra mandar agora também, aproveita, que aí você vai ter um tempinho, até começar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, se for pra demitir, demite agora, não espera também duas semanas de treino, e aí demite, igual vocês fizeram ano passado, não perca tempo, e só pra dar uma sugestão de nome de treinador, o José Mourinho tá desempregado, dá seus pulos, se até o Rames Rodrigues tá aqui, por que que o José Mourinho, ah ganha muito, você vai pedir dois, três, quatro milhões, é melhor pagar quatro milhões pra um cara top, do que ficar tentando alguma coisa com algum estagiário, é isso, tamo junto, obrigado, quer deixar o like, deixa, quer comentar, comenta, não quiser também, tá tudo certo, é nóis, é nóis,